O cinema nacional e internacional está de luto. Nesta segunda-feira, 25 de março de 2019, o ator e dublador americano com uma brilhante carreira infelizmente morreu, aos seus 70 anos de idade. Ainda não se sabe a causa da morte. Nascido em 16 de março de 1949, em Boston, nos Estados Unidos, o primeiro grande trabalho de Joseph Pilato foi no filme Madrugada dos Mortos, em 1978, interpretando o chefe de polícia no Police Dork. Filme do gênero terror com zumbi, que arrecadou milhares de dólares naquela época. Pelo sucesso que obteve no filme, foi chamado para dirigir vários outros filmes. Participando do filme Efeitos, em 1980, e Cavaleiros, em 1981, com o famoso escritor Steve King. Somente em 1994, Joseph teve um grande sucesso, que foi no filme Book Fictions, trabalhando ao lado de grandes atores renomados, como John Travolta, Samuel L. Jackson, Bruce Willis e a atriz Uma Thumer. Já em 1999 a 2000, trabalhou também em filmes de desenho, conhecidos por todo o mundo, dublando o Metal Greymon em Digimon. E seu último trabalho como ator foi em 2015, no filme Noito dos Mortos-Vivos, Amanhecer Mais Escuro, interpretando Harry Cooper. Nossas condolências aos seus familiares e amigos.